E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, a morte, o inferno, deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Ou seja, o que acontece? Pior do que o inferno, existe o lago de fogo. O que é o lago de fogo? A Bíblia diz que o lago de fogo é para aqueles que não fazem a vontade de Deus. É pior do que o inferno ainda. Então, o inferno é como se fosse a prisão preventiva. Ele fica nesse tempo e depois do julgamento, que vai ser o juízo final, como dizem em Apocalipse 20 aqui, vai haver o lago de fogo, que é pior do que o inferno. Então, o inferno, ele não é nada perto do lago de fogo. E a Bíblia diz que aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, eles, para toda a eternidade, eles vão estar nesse lugar. Então, ou seja, para nós escaparmos da condenação, do juízo de Deus, o que nós temos que fazer? Se arrepender do nosso pecado. Se arrepender da prática que nós praticamos a mentira, ou seja o adultério, ou seja a proscrição, ou seja qualquer tipo de pecado, nós temos que se arrepender. Porque Jesus falou que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, ele foi lançado no arco de fogo. Você quer ver o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que eles vão ser lançados com a mão e os pés amarrados. Aí você pode falar, mas Deus é amor? Deus é amor. E é por isso que ele está dando oportunidade hoje, de ontem, de ontem, de ontem, de ontem, de ontem, de ontem, de ontem. Segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. A Bíblia diz que depois que o homem morre, segue-se o juízo. Quer dizer, tudo o que ele fez, tudo o que eu faço, eu darei conta diante do juízo de Deus. Então a Bíblia diz que se arrependa enquanto é tempo, enquanto a esperança está com a alma. A Bíblia diz que enquanto a vida é esperança, mas depois a morte segue-se o juízo. Aqueles que morreram sem Jesus, não, a condenação existe. O inferno é real. E é por isso que nós temos que entender que sem santificação ninguém virá a Deus. Então, para nós, se achegarmos perto de Deus, nós temos que largar a vontade desse mundo. Porque a Bíblia diz que esse mundo é que tirou. Está entendendo? E a Bíblia diz, aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está dentro. Então o amor de Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Ele tem misericórdia. A misericórdia de Deus é a causa que não sermos consumido. Mas o amor de Deus, o prazer de Deus está no fim de obediência. Está naquele que obedece. Então nós temos que entender que a volta de Cristo, ela está muito próxima. E quem está doido? Agora. Diz o ele. Abre, irmã? Isso aqui é um mal que está operando a vida dele. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Você perdeu a vida dele, espírito do inferno. Solta os camiseiros agora. Solta a vida dele. Agora. Isso, Jesus. Isso. Agora. Vai soltando. Isso. Toda a legião do inferno, você quer descer a vida dele. Você quer levar a vida dele agora. Solta. 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 Vamos todas as correntes, está amarrando os pés, os pãos dele. O mundo espiritual. Olha só. Falei de corrente, olha só o que você vê. Você perdeu a vida dele. Solta a vida dele agora. Em nome de Jesus Cristo, você está querendo levar a alma dele. Você perdeu a vida dele agora. Diga, queima Jesus. Queima Jesus. Diga, queima Jesus. Queima Jesus. Queima Jesus. Queima Jesus. Você gosta de mim, espírito malíbero? Em nome de Jesus. Olha aqui, olha. Dando risada para o nosso melhor. Você gosta de mim? Fala. Estamos em guerra. Você perdeu a vida dele. Olha como treme lá. Vem cá. Olha só. Por que está acontecendo isso aqui? O diabo quer levar a alma dele. Você quer levar ele? Hã? Você quer levar ele? Fala. Quero mais alto. Estou mandando falar. Se não falar, eu quero o anjo do senhor meter espada nas costas. Você tem anjo comigo aqui? Mete espada nas costas agora. Vamos. Nas costas. Isso. Mete espada. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mete espada. Vai meter espada. Vamos. Mais forte. Olha só. Não estou nem empurrando. Estou nem mexendo. Mais forte. Eu quero o anjo do senhor meter espada. Vamos. Vamos. Tem. Vamos. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Está vendo? Olha só. Espírito do inferno. Qual é o teu nome? Fala. É o eixo da morte? Hã? Olha, dando risada no rosto dele. Olha ele. Está vendo? É o eixo da morte? Quer levar ele? Quando que você marcou para levar ele? Fala. Quando? Quando que você marcou para levar ele? Fala. As mãos para trás. Agora. Vai. As duas mãos para trás. Olha. Isso é o demônio que entra na vida da pessoa. Entendeu? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Você acha que ele é aquele que está fazendo isso porque ele quer? Jamais. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Você quer fazer o que na vida dele? Você quer levar ele? Olha aqui. Como está suando. Está vendo? Você quer fazer o que na vida dele? Fala. Em nome de Jesus. Estou mandando falar. Qual é o teu nome? Fala. Olha. Vira o corpo dele. Vira o corpo dele aqui para cá. Vira em nome de Jesus. Eu não faço oposto com o demônio. Estou mandando merecer. A partir de agora. Se ele entregar a vida dele para Jesus, você não tem força contra a vida dele. Você não quer ver ele aceitando Jesus? Hã? Você não quer ver ele aceitando Jesus? Olha o que você vê. Você não quer ver ele aceitando Jesus? Estou em nome de Jesus. Vamos. Olha. Aí, olha. É o que faz com a vida de ser humano. A partir de agora. Espírito do inferno. Olha. É o demônio que levou ele. Está vendo como fica aqui? Isso aqui paralisou o corpo dele, a vida dele aqui agora. Olha. Olha se eu deixar aqui. Olha. Olha. Amarrado. A partir de agora. Em nome de Jesus Cristo. Eu te dou uma ordem. Espírito maligno. Em nome de Jesus. O que você está fazendo no chão? Olha. Não sei. Eu estava escutando tudo. Eu parecia que eu não tinha controle no meu corpo. Agora vem cá. Olha só para você ver que coisa tremenda aqui. Olha. Olha aqui. Vem cá. Está suado. Olha para você ver. Ele correu aqui. Hã? Olha como ele está suado. Olha aqui. Ele guardou a camiseta. Olha só para você ver que coisa tremenda. Entendeu? Às vezes as pessoas. Elas muitas das vezes. É igual por exemplo. Ah. Não acredito que esse pastor está fazendo. Ele está fazendo. Ele está pagando. Eu paguei alguma coisa. Não pagou nada. Hã? Você ia mentir? Ainda mais você. Você tem. Você tem. Eu tenho Deus. Eu acho que tem. Eu não vou dar com Deus. Você está entendendo? Porque. Deus está te dando lembramento. Isso mostra que Deus está tendo misericórdia da sua vida. Entendeu? Porque um dia eu também estava aprisionado pelo mal. E Deus me libertou e fez uma obra na minha vida. Já faz nove anos para a glória de Deus. Entendeu? Então. O que que acontece? Você precisa aceitar Jesus. Porque o demônio não tem como matar o diabo. Ele é espírito. Ele não morre. Entendeu? Então. Ou seja. Se você der lugar para ele. Ele volta. E ainda volta pior. Então você tem que resistir a vontade de resistir. Seu desejo de resistir a vontade do mundo. Para agradar a Deus. Ele vai perder um pouco mais. Se você vai agradar a Deus. Mais ele vai perder uma força como a sua vida. Amém? Amém. Deus abençoe. Falei que ia vir, não vim? Não. Amém. Deus abençoe. Então isso aqui é mais uma obra de Deus aqui. Paraná. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. A minha prima aqui também. A gente está aqui. A gente está aqui. Nossos familiares aqui. E também estão fazendo a obra de Deus. Porque servo de Deus. Ele é onde ele está. Ele prega o evangelho. Né? E é por isso que eu falo para você. Deus tem a forma dele de trabalhar. A gente vem. Mas eles sabem que nem o que vai acontecer. Deus toma a direção para as coisas acontecerem. Né? Então louva a Deus para o irmão ter recebido a palavra. Ele também é onde está falando aqui da palavra de Deus. Porque se for seu fundamento. Quem sabe. Às vezes as pessoas só se reúnem quando é uma coisa ruim. Né? Mas quando é uma coisa boa. As pessoas parecem que ele não quer. As pessoas tipo fogem. E por isso que o mundo está desse jeito. Nós temos que se reunir mais para falar a vontade de Deus. Para falar as coisas de Deus. Que é a coisa maravilhosa. Deus tem dado força. Formo de vida. Deus não tem deixado faltar nada. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. E ainda que se faltar. Louvado seja Deus. Que ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Vamos bater palmas para Jesus. Aplausos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri